Bem-vinda. Meritocracia, a privatização da Eletrobras foi aprovada. Acha que foi positiva do jeito que foi feita? Acha que já dá para olhar para a empresa do ponto de vista de investimento, já que não vai ter mais o dedo do governo? Então, na sequência, pretende fazer uma análise da Eletrobras? Então, eventualmente, eu pretendo fazer uma análise da Eletrobras quando tiver passado esse embrólio todo. Acho que a privatização ali é um exemplo de como não fazer uma privatização. Todo mundo que é contra a privatização agora tem um exemplo claro do que não fazer. A ideia, e aí deixa eu separar direitinho, a ideia de fazer a privatização diluindo o governo através de um aumento do número de ações, recebendo o capital novo para investimento, é maravilhosa. Esse é o jeito. A ideia de adicionar um monte de jabuti para, por exemplo, financiar investimento em infraestrutura de gás para jogar gás do Rio de Janeiro lá para a Casa do Chapéu, para depois criar a linha de transmissão para transferir da Casa do Chapéu a energia para os centros urbanos é ridícula, absurda e ultrajante. Eu me recuso a participar desse tipo de operação. Meu dinheiro não financia, baixaria com dinheiro público de forma alguma. E aí a gente entra em alguns pontos. Primeiro, Cassiano, a sua posição é com relação ao investimento? Não, é 100% pessoal. Pode ser, tem uma grande chance da operação ter algum nível de evolução no preço dado que sai da mão do governo. Então esse tipo de coisa vai ser feito essa vez, não vai ter como ter continuidade desse tipo de baixaria. Então é 100% pessoal. Segundo ponto, Cassiano, quem tem FGTS deveria passar para cá? Dependendo do prazo de trava, eu entendo sim quem tem FGTS que iria alocar até 50% do FGTS ali. Porque FGTS é simplesmente, tirando a poupança, a pior forma de investimento do mundo. Você trabalhou por aquele dinheiro, você tem total direito de se aproveitar da situação para tentar gerar liquidez com possivelmente um ganho de capital nesse processo. Terceiro ponto, a privatização em si foi bem feita, foi horrendamente detonada. Aquilo dali é uma baixaria com dinheiro público, zero de eficiência, vai custar em conta elétrica, eventualmente quando tiver que diluir aquele investimento feito para basicamente dar um passeio do gás, que faz zero de sentido. Economicamente, administrativamente, com relação à administração pública, zero de sentido. Aquilo dali, imagino eu, eventualmente, pode vir a gerar responsabilização por crime de administração perdulária, porque é ridículo, absurdo e vinculado a um empresário só. É um empresário que resolveu comprar direito de exploração de gás, direito de construção de termoeléctrica na Casa do Chapéu e agora está usando o lobby para viabilizar aquilo ali. Aquilo ali é o fim da picada. Aquilo dali é o exemplo que a esquerda do Brasil precisava para falar que privatização é um problema. Porque aquilo dali é um tiro no pé, um chute nos ovos pela... Desculpa pela expressão, mas basicamente isso. Então, assim, meu dinheiro não vai para lá. Eventualmente, vou avaliar a Eletrobras, porque como empresa, eventualmente, será avaliada. Aquilo ali vai, deve, muito provavelmente, encarecer conta de luz médio e longo prazo. E não faz qualquer sentido aquela quantidade de jabuti. A ideia de expandir o número de ações para diluir o governo com entrada nova de capital é ótima, maravilhosa. O resto da zurra toda é um absurdo.